Olá, tudo bem, seguidores do nosso canal do YouTube. O nosso canal agora é o canal que vai trazer mais novidades. Então, hoje vamos reagir com a música do SEF. A música do SEF, a música até que é boa. Conforme vocês estão a ver o vídeo, fica do papoite. Vocês de Angola têm várias maneiras de conquistar mulheres. Essa maneira acho que não é boa. Se fosse Moçambique, poderia receber muitos muros. Se fosse Moçambique, a dica do papoite dizem que você tem cara que nunca andou no bar. Você tem cara, mas você está ofendendo as moças. Você é Moçambique, não deveria sair de Karate, muros, não sei quando, quando. Você tem cara que nunca usou chinelo. Você tem cara que nunca usou pele menos pica. Você tem cara que nunca usou pele menos pica. Você tem cara... Você tem cara para melhorar a forma de paquerar. Depois, outra coisa que eu notei. SEF pode mandar matar mais dos outros. É verdade, SEF pode mandar matar sim. Onde é lá, SEF diz assim. As consultas da tua mãe é na nível Europa. Então, se ponhamos, a mãe da moça vai ficar doente num domingo, à noite. Ainda para a mãe, para 21. Quer ir no hospital. SEF andava, não, deixa lá. É para segunda-feira. Tratamos passaporte para ir na Europa. A pessoa vai morrer. Praticamente, SEF queria dizer que sua mãe, o sangue, não vai ser tratada. É isso que SEF queria dizer. Também outra coisa, eu descobri que esse SEF é mão de vaca. É muito esperto. Assisteu não só o trecho da música, mas também essas calções SEF. Fazia MC Roja, calçóis big, casaco big. Dread, esse é Dread, é de onde? Esse é Dread, também eu não quero ter um Dread desse tipo. Eu quero mesmo uns pequenos assim. Mas brincadeira ao lado, SEF diz assim. Sabe por que SEF diz, se vende, te dá o carro, vou te dar o motorista? Porque ele pensou quando terminar o relacionamento. Ainda mesmo quando querer pedir a chave do carro, é pra falar, Ei, eu não te dei carro não, eu te dei motorista, então leva o motorista e vai com ele na sua casa. Ei, assim então, nós terminamos hoje por aqui, com a música do SEF e gostou da ideia. Então se inscreve no nosso canal do YouTube e deixa seu like. Se inscreve agora, está a espera do que? Fui.